Eu não ouvi direito Stuart, porque como que você tá? Pro! Você tá pro... Você mandou um deck, cara, faz de novo. Deixa eu ver, deixa eu ver se vocês estão com problema. Caraca, tá pro mesmo, cara! Caraca, a mamãe jogou pra fora, boa Stuart, conta pra tu! Cara, vacilou o Stuart, troca de esporte, olha, meteu logo 10, cara! Pega a outra flecha, pega a outra flecha, deixa eu ver você de novo. Caraca, esse moleque é o terror dos sete mares mesmo, cara. Ó, já sabe colocar a flechinha. Mostra pra rapaziadinha como que faz essa flecha. É louco! Que força, cara! Foi muito forte, tá muito perto. Bom dia, meu grupo maravilhoso! Eu ainda não sei o que vai ser nesse vídeo, porque temos várias opções. A gente pode ter Gabinha fazendo petit gator do Jacan. Temos o delivery do blog de Strogonoff, cara. Troquei uma ideia com ele. É sempre bom divulgar novos empreendedores, cara. Pessoas que estão lutando aí no delivery, porque ninguém tá pedindo delivery também, cara. Tem que ajudar os pequenos, as pessoas que estão começando, as pessoas que estão trabalhando. Quero fazer isso daí também, porque tem muita gente que tá passando dificuldade, cara. Por mais que a gente tenha que ficar na quarentena, tem pessoas que tem que colocar comida em casa e não consegue ficar na quarentena, tá ligado? Não pode se dar esse luxo de trabalhar em casa, home office. Porém, tem várias ideias, várias coisas legais pra fazer nesse vídeo maravilhoso. Tem batalha de churrasco com o Rafa, que deve tá dormindo agora. Deve tá louco pra fazer uma batalha. Tem como fazer um tibum na pista, churrasquinho na pista, de biquíni e tudo. O pessoal gosta desse churrasquinho, cara. Pensa num ser vivo que não gosta de banho. Nem sei se é cachorro isso aqui. Se ser vivo sou eu. Olha aqui, aguinha pra enxaguar a vidinha. A vida gosta, cara, de um banhão. Nesse solzão, depois dá uma secadona com um secador profissional pra cachorro. Olha como ela fica linda. Olha como ela vai ficar... Ai, eu tô tomando essa aguinha gelada, tava com calor mesmo. Tava qual que é a melhor parte, amor? Quando ela dá aquela balançada e molha todo mundo. Vai molhar o Rick primeiro. Vai me molhar inteiro, né? Antes da batalhinha de churrasco. Dando um grauzinho na vidinha, ó. Você joga aqui e já sai espuma. Nem coloquei... Nem coloquei sabonete ainda e o bagulho já vai saindo toda a espuma. Caraca, eu amo dar banho na vida, cara. É que ela fica quietinha, ó. Ela é boazinha, ela só não gosta de cortar a unha. Vamos jogar aqui o shampoozinho. Lá, 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 lá. Bebeu o shampoo? Não, é o shampoozinho da vida. Shampoozinho, fica alacadinho. Shampoozinho. Olha como ela vai ficando linda. Vai até mudando a cor dela, cara. Ela tava chegando no vermelho, no bege escuro. E já vai começando a ficar um pouco bege claro, ó. Depois a gente coloca os lacinhos nela. Coloca o algodãozinho pra cuidar da orelhinha. E aqui a gente não molha a cara. Só molha a cara depois, entendeu? Te cuidando dela. Curtiu esse banho, amor? Curti, amor. Tá preparado pro churrasco? Eu tô. Você acha que quem a gente vai ganhar? Eu ou o Rafa? O Rafa tá com qual? O Rafa vai escolher a churrasqueira dele ali que ele quiser. Ah, o que eu quero falar. O que eu quero falar? A gente já volta com a vida pronta. Essa é a parte mais importante do banho da vida, que é a parte de secar. Corre, vida. Corre, vida. Tem que secar. Corre, filha. Tem que ficar correndo com ela pra lá e pra cá. Essa é a parte mais divertida. Olha como ela vem. Ih, nem veio. Vem, filha. Corre. Vem. Ah, beleza. Depois de tomar o banho não quer se molhar. Vamos correr atrás dela. Ai, tô. Brincadeira boba. Eu não quero correr. Eu não quero correr. Quem que é o leãozão mais lindo? Quem que é a leãozona mais linda? Quem que é a leãozona mais linda? Cara, brincadeira. Ela tomou banho na pet shop. Aquele take ali foi só pra dar uma molhadinha, brincadeirinha. Partiu o batalho. Estamos começando mais uma batalha de churrasco. Estamos aqui com o Waffle Alcool Gel. Não vou cair mais na tua, hein? Eu sei que você vai estar com o Alcool Gel no bolso, né? Oh, não. Acabou o Alcool Gel? Acabou, cara. Estamos todos perdidos. Estamos todos perdidos. Acabou. Tá falando sério? Acabou o Alcool Gel? Acabou o meu Alcool Gel. Então não dá pra mais a gente gravar junto, mano. Obrigado pela participação. Sacanagem. Não tem batalha se não tiver amigo. Se não tem amigo, não tem batalha. Então volta aqui, Rafinha. Porque hoje a batalha é um pouco diferente. Por quê? Quem vai decidir qual a churrasqueira vai escolher? Vai ser quem conseguir o maior número de pontos no arco e flecha. Entendeu? Se você fizer... A gente vai batalhar pelas churrasqueiras. A gente vai batalhar pelas churrasqueiras e vai batalhar pelas carnes. Quem fizer o maior número de pontos, escolhe o que você quiser. Se você quiser escolher qual carne você quer, se quer fazer primeiro, qual churrasqueira. Você gostou dessa? Fechou. Eu gostei. Você começa? Eu começo. Então vai lá, então. Lembrando que são duas tentativas. Se você acertar as duas vezes, você pontuou mais. O segredo do bom arqueiro é a respiração. Erro feio, erro feio, erro rude. A respiração está errada, hein, campeão. Caraca. Beleza, Rafa. Ainda bem que eu tenho mais uma flecha. A respiração está em dia. O segredo também está em estar com um bom coração. Vamos ver se o coração está bom, hein, galerinha. Nada de ponto. Nenhum ponto, cara. Se o Rafa acertar qualquer coisa, ele já ganhou, mano. Fechou, fechou. É muito legal, mano, esse lance de arqueiro. Caraca, eu sou um merda, mano. Lá vai o eifão. É respiração, então, galho. O segredo é na respiração. Meu pai que me falou. Meu Deus, já ganhou. Já fez sete, mano. Nossa, só como ele está selvagem, mano. Caraca, será que vai ser assim na batalha de churrasco também? Pera aí, deixa eu ficar só. Ele não para? Caraca, moleque. Foi oito ou foi oito? Cara. Ou foi sete ou foi oito? Pô, cara. Aqui está mais para sete. Mas é indiferente, cara. Fizeram, pô. Já era. Já era. Ele que vai escolher as melhores carnes e as melhores churrasqueiras. O que ele achar que é melhor é dele. É o momento dele de brilhar, se ele quiser me deixar sem tempero. Ele pode escolher tudo que está naquela mesa ali. Eu amo esse cara, cara. Olha como ele vai pimpão. Você pode escolher, ó. O assado de tiras são quatro peças. Duas peças para cada. Você pode escolher a que você achar melhor. Bom, eu vou querer essas duas tiras. Olha, eu pego as que tem mais osso. Por quê? A carne que está mais próxima do osso, ela é mais saborosa. Isso eu não sabia. Mas já que ele está dizendo, eu quero mais ainda essa de duas tiras. Fraldinha. São duas fraldinhas. Você pode escolher a que está com o corpo maior, a que está mais larga, a que está mais longa. Para você achar que é melhor que o seu coração mandar. Cara, e você me pegou, hein? Uma é de uma marca, uma é de outra, hein? Eu vou pegar essa aqui, ó. Sabia, sabia, ligeirão. Mais fácil, mais simples, sem erro. Agora, picanha, você pode escolher a ponta delas, que é essa parte ou essa parte, entendeu? Entendi. Bem simples. Ó, segundo informações que o próprio Gabinha já me disse, essa aqui é a parte mais saborosa da picanha. Certo, Gabinha? Certo. Então, eu vou querer essa aqui. Temperos. Ah, eu sei que o Gabá gosta de usar só sal, então eu só vou usar sal. Agora eu te compliquei, eu quero ver o que você vai fazer com os outros temperos. Beleza, porque não tem mais temperos, só tem o sal. Eu posso tacar pimenta, ou posso tacar mostarda, ou barbecue. Não, beleza, beleza. Eu sei fazer. Eu sei que o suor é mais salgado que o próprio sal. Qual churrasqueira, Rafinha? Churrasqueira eu vou querer essa aqui, ó. Caraca, gostei. Gostei. Escolheu aquela ali, ó, lembrando que os ingredientes da churrasqueira já tá do lado, ó. Já tem a faquinha, já tem o espeto e já tem tudo que ele precisa. Essa daqui tá um pouco diferente, mas vamos lá. Vamos pra cima do churrasco, que começam as batalhas, que começam os jogos. Vamos lá, começa com o Rafinha, amor. Filma o Rafinha que ele tá com as melhores peças. Pra mim aqui o negócio é simples, eu só vou jogar tudo de uma vez aqui, ó. Então deixa eu ver, deixa eu ver. Você quer ver? Então calma então. Calma então que eu tava pegando aqui o meu lemon pepper. Olha, pegou mais tempero. Caraca, achei que ia ser só o sal, vai jogar lemon pepper, cara. Não vai estragar tudo, velho. Com as mãos lavadinhas, ó Gabinha, lemon pepper na fraldinha. Lemon pepper na fraldinha. Essa é novidade, hein, Weipo? Gostou? Nossa, tu meter fraldinha, nossa, eu vou fazer no gorgonzola então. Fraldinha já temperadinha no lemon pepper, ó. Isso eu aprendi com o Gabo, esse barulhinho é sensacional. Os bifes de tiras eu tempero depois. E pra finalizar, a nossa picanha, que eu só vou finalizar com um salzinho. Então deixa ela aqui tomando uma corzinha. Por aqui já foi, Gabo. Que isso? Já tá tudo na grelha. Só esperar. Só esperar sair. Mas foi lemon pepper em tudo que tu fez? Não, só na fraldinha. O resto é um toque especial. Que eu não vou falar agora pra você não roubar minha ideia, né? Você viu que você foi pegar um gorgonzolão lá já? Cara, não peguei só um gorgonzola. Como ele me proibiu de usar os ingredientes que estavam ali na mesa, que era sal grosso. Meu sal vai consistir em queijo. Por quê? Os queijos já tem o seu sabor salgado. Esse daqui é o granapadano. Como você já viu o vídeo do miojo, usei o granapadano em cima com crocosia de castanha e de caju. Ficou bom? Ficou bom. Ele tá roubando. Ficou muito bom no miojo dele. Isso aí. Então aqui já tem o sal do parmesão, que é o granapadano, que é um parmesão mais suave. E aqui temos o sal do gorgonzola. Esse daqui vai ser meus ingredientes da noite. Você vai fazer isso na fraldinha. Calma. A fraldinha vai ser gorgonzola. Calma aí, calma aí. Você já vai ver. Você já vai ver. Cuida do teu lá, que vai queimar, hein, campeão. Eu vi que tu foi apelão. Olha como ele vai pegar mais coisa. Eu gosto dessas paradas, cara, que é invenção. A gente vai inventando. Olha essa fraldinha como tá fibrada, amor. Olha isso daqui. Coisa mais linda, cara. Vamos lá. Ó o queijo saindo. O gorgonzola é bom, cheio de fungo, delicioso, cara. As pessoas não gostam muito de fungo, mas dá um sabor diferente. Depois tem que lavar o queijo ali, porque tá cheio de homoglobina aqui. Ó como fica top. O gorgonzola, esse gorgonzola tá um pouco grosso, hein. Não tá desmanchando. Mas beleza, vai ser o suficiente pra dar o sabor. Rafa foi na cozinha, voltou. Voltou sem nada. Voltei não, tem o sol de parrilheira ali, ó. Ah. Já vou pegar. Aqui, ó. Temperinho tá... Temperinho tem que ser especial aí. Taca gorgonzola na carne pra dar aquele saborzinho mais agressivo. Aí tu vai falar, pô, Gabba, tu não manja de churrasco. Tu também não, cara. Gosta dessa. Nossa, ele vai fazendo espeto. O espeto da selva. Amor, você que é gauchona, selvagem, que faz churrasco verdadeiro. Espeta aqui ou espeta aqui? Na verdade, a fraldinha você tinha que espetar inteira, mas já que você enrolou, espeta assim, ó. Assim? É. Atravessado. Assim. Não, não, assim. Assim, ó, pra ir sombrando, ó. Pra trancar. Pra trancar as fibras. Não, mas assim ela vai ficar solta. Ensina ele aí. Ensina ele aí que tá passando mal, Andressa. Ó, aí jogou pra cá. Show de bola. Tá passando mal, tá passando mal. Tá parecendo um cupim. Ó, virou, virou um cupimzão. Vamos dar aquela esticadinha. Tô curioso pra ver se vai dar certo isso aí. Muito bom, muito bom. Tinha que ter duas câmeras. Virar a fraldinha, ó. Tá boa aí, Rafinha? Ó o lemon pepper aqui. Ó o cheirão, ó. Tá sentindo você aí de casa? Sentindo esse cheiro? Sente o gosto também. Tu nunca fiz picanha no espeto, hein, meu bebê? Essa picanha aqui vai nesse espeto aqui. Eu vejo lá na churrascaria que o cara espeta de um lado. Isso. Aí gira e espeta do outro, não é? Uhum, a gordura fica assim. Eu não sei fazer isso aqui. Isso mesmo. Espera aí, mas se você espeta... Espeta aqui. Não, não. Errei aqui. Espera aí, bota aqui, ó. Aqui. Senão ela não vai ficar em rodelas. Aí ficou show. Eu não sei fazer churrasco, cara. Isso que é legal, né? É, eu sei fazer entretenimento. As pessoas pelo menos se divertem com a minha atrocidade aqui no show. Ó, amor, vou fazer o que você falou, ó. Espetar aqui. Agora vira a outra parte. Agora vira a outra parte e espeta aqui também. Caraca, essa daqui ficou de churrasco, hein? Essa daqui ficou do grande churrasqueiro, hein? Caraca, a primeira não conta, galera. Só vai da segunda. Aí jogou aqui, ó. Depois, opa, ficou muito grande aqui. Não vai caber. Tudo bem. Aqui é a churrasqueirinha da galera. A churrasqueirinha da galera. Isso aqui tem que ir girando, faz dando grau. Uh! Girei muito agressivo. Joga pra esse canto, joga pra esse canto. Pra finalizar, usar assado de tira sem tempero. Só com o saborzinho dele, com o sabor da carne. Gabriel, zão, meu finish. Só cortar. Que isso, cara. Olha, jogando a velocidade. Ó, presta atenção. Presta atenção. Fraldinha zerada. Ó que coisa linda. Ó, ó o temperinho dela. No ponto. Mandou pra cá. Ó, essa é pra vocês, ó. Ó, você. Vamos ver, vamos ver. Já cortou contra a fibra aí, ó. Já não tá a favor da fibra. Quem disse que não, galera? Não, pior que é sério. Os caras comentam que tem que cortar a fraldinha assim, ó. Mas não corta assim, não. Corta, corta do jeito que seu coração manda, cara. Não, assim tá sensacional. O importante do seu churrasco é você fazer do seu jeito. Do jeito que você sente batendo forte. Olha como tá cruzinho no meio, cara. Tá no ponto, flambadão nas pontas e cruzinho no meio. Melhor saborizosidade que tem no mundo. Picanhinha. Ó, Gablonzão. Picanha, então. Ó. Como que tá aí, amor? Eu não tô vendo do teu lado. Meu Deus, miolinho cruzinho, cara. Miolinho sashimi, velho. Que delícia. E aí, Gablonzão, tem que colocar sal ainda, calma. Tá sem sal. Você foi, eu amo. Sem sal. Você foi rápido ao pote. Ó, então eu venho experimentar aqui a fraldinha e a picanha. Pra finalizar, Gablonzão, um pouquinho de sal. Sal grosso no final? Cara. No final é só fino, né, meu amigo. Mas eu gostei, gostei, Rafa. É o jeito que você gosta. Mano. Tá gostando desse tutorial de como que eu faço meu churrasco do jeito que eu quero? Olha isso. Com um pouquinho de cotovelo. Dá outro sabor. Olha isso, jogou sal nas plantas. Por quê? Vai fazer churrasco vegano. Vem, Rafinha. Pega esse galho aqui que você jogou sal e coloca na churrasqueira. Tô brincando. Vamos experimentar. Olha, olha essa fraldinha aqui, cara. Cruzinha, ó. As fibras abrindo pra você. Olha, o chimichurri é ok. Lemon pepper. Lemon pepper. Ah, lemon pepper é esse? Falta mais um do Rafa. Como é que tá o seu aí, amor? Eu gostei. Você gostou? Eu gostei, mas a tua picanha. Seu assado tá bom. Gata, meu assado já passou do ponto. Esse aqui eu falhei na missão, mas o outro lado tá um pouco melhor. Vamos deixar do outro lado pra eu acredito que o take tá bonito. Ó, o assado aqui. Vamos tirar aqui nos ossinhos. Pra as pessoas verem ele aqui. Esse daqui já deu uma boa descansada. Esse assado é bem fininho, né? Esse assado ele é bem fininho. É um assado totalmente gourmet, sabe? Aqueles assados que você paga 100 reais e vem isso daqui só. É isso daqui. Aí jogou pra cá um assadinho mais saboroso. Você achou que era só o do Rafa que ia tá pronto, né, bebê? Você achou que o do Rafa ia ficar pronto rápido e o meu não ia ficar pronto. Esse daqui é o assado no cantinho. Esse daqui é o famoso assado. Se você quiser experimentar, está aqui. A picanha, ela vem um pouco diferente. Corte igual churrascaria, amor. Achou que eu nem ia cortar igual churrascaria. Só aqui, ó. Só a seladinha da picanha aqui, ó. Do ladinho, ó. Ó. Só o primeiro corte pra você. Ó como vem caindo, ó. Já quer o segundo? Já quer o segundo que os caras vão empurrando o segundo corte, ó. É fininho, é bem fininho. Ó como vem. Aí já volta pra churrasqueira pra selar esse lado agora, ó. Pera aí, tem que voltar que isso aqui vai cair, ó. Voltou. Aí vai selando aquela pontinha. Mas olha isso aqui, Rafinha. Cortei naipe churrascaria, cara. A picanhazinha, ó, um lado e um lado sem. Aí pra finalizar essa picanha, que você... Você tá lá achando que já acabou o show business. Acabou já aqui o nosso momento, aqui, ó. Ela vem com grana padano por cima pra dar o salzinho, entendeu? Essa daqui é picanha no grana padano. Isso daqui já é só a picanhazinha. Pode ficar à vontade, Rafinha. Se você quiser, ó. Só uma vez a faca passa. Show de bola. Enquanto isso, quanto você menos espera que ele já tá comendo a picanha. Porque aqui não para, cara. Aqui quando você menos espera já vem comidinha, ó. Ó. Nossa, o queijo ficou muito bom. Agora vai vir aqui a fraldinha. Só a pontinha crua, ó, pra você, ó. Aí vem pro outro lado aqui. Só a pontinha que já tá saindo um pouquinho com queijo, ó. Fica agudado, né? Show de bola. Vem experimentar a fraldinha no gorgonzola, Rafinha. Agora ela volta um pouco pro fogo. Enquanto isso, Rafinha vai experimentar ela aqui, ó. Só com o gorgonzolazinho. O gorgonzola, ele dá uma suculência diferente. Vem pro gorgonzola. Ó, experimenta isso daqui, cara. Experimenta essa fraldinha no gorgonzola pra você ver como tá o sabor. Ah, Gabinha, para, velho. Ô, boa, hein? Devia ter deixado o sal pra você, mano. Amor, experimenta um pedacinho, mesmo atrás da câmera, ó. Experimente esse aqui, bebê. Até os macacos gostou. Hum, muito bom, amor. Sensacional. Deixa eu experimentar a sua picanha que eu não comi ainda. Como não? Aqui não é picanha, pô. É sim, pô. É picanha essa aqui? É, pra você ainda. Sem gordura. Caraca! Isso tá desmanchando. Ó isso aqui. Ó como vem. Ó, você não precisa nem de dente. Rafinha tá treinando pra ser um ótimo churrasqueiro. Vai ali, amor, ver a sua picanha. Ó, amor, aqui acabou, cara. Aqui eu já provei, já provei o meu design. Tá vindo. Aqui é só pra depois, ó. Fala comigo, Rafinha. Aqui já foi. Já foi? Já terminei, já coloquei todos os cortes na tábua. Finalizei meu churrasque. Comenta aí quem que você acha que ganhou essa batalhazinha de churrasco, porque o vídeo não acaba por aqui, cara. Sua aí, bicho. Tem mais daily. Hã? Tô suando. Eu gosto, cara, que o Rafinha, ele quando começa a se envolver na gastronomia, ele já vai ficando suando. Stuart, o que você tá fazendo? Tô construindo uma casa. Tá construindo uma casa? Uhum. O que você tá construindo essa casa dentro da piscina? Não, porque vai molhar tudo. Vamos pra piscina então sem a casa? Vamos pra piscina sem a casa? Eu gosto, eu gosto dessa energia. Energia de quem vai pra piscina, energia de quem vai pra piscina. Desliga a TV pra você não perder os episódios. Apertou no pause, apertou no pause. Vamos desligar. Não perdi. Partiu piscina e vem Stuart. Momento piscina, rapaziada. Agora a gente tem vôlei na piscina, basquete na piscina, Stuart na piscina. Caraca, várias paradas. Olha quem tá vindo também pra piscina. Cara, hoje vai ir uma pessoa diferente pra piscina. Rafa, comprei várias paradas pra brincar na piscina, cara. Quer que eu filme? Não, quero que você brinque com a gente, mano. Vamos, partiu pisse? Mas na piscina tem o perigo de pegar resfriado, Gabinho, não tem não? Que isso, cara? Não tem nada. É, minha imunidade não é das melhores, né? Eu sou menino criado dentro de casa. Caraca, meteu um... Eu sou criado com leite com pera. Tá chovendo? Que legal, porque vai ficar mais quente a piscina. Isso aí, cara. Tu já aprendeu. Olha que maneiro, rapaziada. Quando começa a chover, a água da piscina vai ficar... Que isso, ele vai mesmo? Caraca, o Rafa vai entrar com a gente, Stuart. Olha o Rafa como ele tá preparado. Quer desafio de basquete? Você já entra meninão? Tô me alongando, calma. Fala, meu bebê. Você quer ir pra eu ver a camisa? Ah, não pode. Você não pode ir, tá? Você entra, você entra com ela, não tem problema. Quer usar outra? Ah, faz assim, ó. Todo mundo de camisa, então, entrando, Stuart. Todo mundo de camisa. Todo mundo de camisa pra motivar, porque criança não pode aparecer sem camisa no YouTube. Rafa, pensa rápido. Quero ver. Quase, quase. Sabe o que que faltou? Pular na piscina. Isso que vai fazer a diferença. Você quer que eu faça a primeira vez? Quero. Faz aqui, ó. Faz aqui, ó. Aí, Stuartzão. Não, não, não. Vou lá de trás, lá de trás. Vai, Rafa. Seu momento de brilhar. Marcação aqui, ó. Caraca, driblando a marcação. Que homem. Foi pra um lado, foi pra um outro. Meu Deus, ele sabe o que faz. Que bela bola, Rafa. Você veio? Claro que não. Nossa, dei de barrigada lá na Kiss, Stuart. Cai de barrigada lá na cima. Ei, Stuart, pula no colo dele. Pula no colo dele. Não. Não? Vou pegar a boia. Pega a boia, pega a boia. Agora mostra pra rapaziadinha do YouTube que você sabe fazer o pulão mortal carpado. Não. Ah, esqueci. Eu não vou fazer aqui. Sabe por quê? Porque eu vou... Tá sem a boia do Tucano. Vai pular com a boia do Tucano? Ah, vai pular com a boia do Tucano. Pera aí que eu vou do outro lado. Vai lá, vai lá. Vem, pequeno bebezão. Ó, o Rafa pulou também. Vem, Stuart. Momento family na piscina. Só falta você, hein? Você enganou nós? Não, com certeza eu vou entrar, cara. Rafinha, tu quer enterrado ou tu quer de longe? Ó, vou fazer primeiro a de longe pra você aprender. Uma mala, né, cara? Nem sei o que eu vou fazer. Quero ver pulando agora. Faltou pular. Agora faltou pular, cara. Certeza. Vai fazer toda a diferença. É isso que eu queria. Olha a cara do Stuart. O Stuart chama água, cara. Nasceu um peixinho fora d'água. Vai. Rafinha. Marcação, puxou a marcação. Puxou a marcação. Jogou pro lado. Não! Eu errei. Agora enterrada, pelo menos. Enterrada. Pega a bolinha, pega a bolinha. Sabe o que vai ter no vídeo de amanhã? Noite do hambúrguer. Caraca! Tá preparado pra essa, Rafinha? Tô engordando vários quilos aqui. Ó, ó, pra você, Rafinha. Vamos cuidar daí, hein, bicho. Vamos lá. Enterrada de bag, hein, Rafinha. Yeah! Quero ver tu enterrando, Weipo. Não, 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 não. Capaz de eu bater a cabeça. Então faz uma lá de fora, ó. Faz uma lá de fora pulando, que eu quero ver. ver você voando. Olha ele vindo de fora. Vai vir no cantinho. Quase o Weipozão. Não foi, não foi. Mais uma tentativa, mais uma tentativa. Tenta daí de dentro, quero ver. Daqui parece alto o negócio, hein. Vai, Stuart, será que eu acerto ou será que não? Ó. Que ruim. Caraca, ele não acertou muito a bela, velho. Vai, 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 vai. É que eu esqueci de pegar o impulso. Ó. Quase em mim, cara. Muito bom. Rapinha. Vôlei. Vi que no basquete você não representou. Por isso que a gente tem a rede de vôlei agora, moleque. Tem vôlei, não precisa da sua. Tá preparado? Você vai ser do meu time ou do time do Rafa? Sim, Rafa. Vai, você joga, eu jogo. Vai, Stuart. Ah, é bom, Stuart. Bate aí, galera. 1 a 1, hein, galera. 1 a 1, vai a quanto, Rafa? Quanto que acaba? 5? Vai a 5. 1 a 0 pro Rafa, vamos ver. 1 a 1. 1 a 1, porque jogou pra fora. Essa rede tá impossível. Valendo. Ó, o saco ceteu, o saco ceteu. Vai, Stuart, joga pro outro lado. Pro outro lado, bate. Vai. 1, 2, 3 e... Pra fora! Dois mil anos depois... Ah, ele me matou, Stuart. Jogou lá atrás, cara. Acabou esse game. 5 a 3. Não peguei, mano. A Rafinha acabou perdendo, não levou a melhor. Pega essa bola aqui, então. O que vocês acham que ele tinha que fazer no próximo vídeo? Pode jogar pra cima e Stuart. 1, 2, 3 e... Agora vamos curtir um pouquinho de Momento e Family fora das câmeras. Olha, Stuart voando. Pulou, pulou. Não, não sei não. Uaaaaaah! Uhul! Finalizando o daily de hoje com a gata descansando e malhando, hein, cara. Fez o cabelo, acabou de gastar 100 mil reais com esse cabelinho pra suar e ter que tomar banho e desmanchar. O que você quer dizer sobre isso? A gente precisa da ordem errada dos fatores. A gente precisa da ordem errada dos fatores, hein. Porém, segunda-feira fecha tudo, né? Segunda-feira não tem mais nada. A gata não participou dos últimos momentos do vídeo porque ela tava lá no salão fazendo esse cabelão e essa unha que ela gosta de ter, uma unha de 180 centímetros gigante. Agora tá aqui, ó, suando. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, quem tomou banho também. O que o pessoal tem que fazer nesse vídeo, vida? Ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é vídeo novo todo dia. A meta são dois vídeos por dia, hein, gata. Um vídeo da gata malhando agora, hein. Fica aí, ó, deixa o like. Vou deixar esse tempo pra vocês deixarem o like. Vida e gata, family completa. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí, mais um vídeo do Gaba.